Dona Osga e Treme Folha Oi, Dona Osga! Como vai, mulher? Oi, Cidinha! Ai, que gracinha! É seu? De que raça ele é? Nem eu não. É do meu cunhado que mora na cidade. É da raça Bigo. Eles são lindinhos, né? Fala oi pra titia. Fala! Que coisa mais fofa da tia. Cute, 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 cute. Dá patinha, dá. Dá patinha pra tia, dá. Cute, 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 cute. Bonitinho, né? Ai, ai. E como vai o Treme Folha? Não chama meu marido assim. Desculpa, filha. É que todo mundo chama assim e quando pega, pega, né? O Abdias tá bem, como sempre. Firme, forte, másculo, gostoso. Oi, mulher. Eu vou indo levar o Totó na praça. Até depois. Ah, claro. Até, querida. Doida. Doida. Brasil! Pare o que você está fazendo agora! Este homem aqui tem um talento. Mas não é qualquer talento. É um talento sobrenatural. Quer descobrir o que é? Então veja depois dos comerciais. Sacode, 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 sacode! Brasil! Epa, epa! Oi, mulher. O almoço tá pronto? A gente, almoço, só faz meia hora, Abdias. Eita, é mesmo? Até guardei meu pé de galinha aqui pra comer, disposto. Oh, bem! Você viu o cachorrinho da Cidinha? Que coisa mais linda! Querido, me dá um bigo de presente? Como é? Me dá um bigo de presente! Ah, tá bom! Tchau, tchau, tchau! Clínica Doutor Hollywood Se meu docinho pediu, então meu docinho vai ganhar! Algum tempo depois... Aleluia, irmãos! Este cidadão não tinha um braço, mas com o milagre do Senhor, agora tem três! Glória a Deus! Benzinho, surpresa pra você! Oh, meu Deus! Você... Você conseguiu mesmo! O que mais não faz por amor, né? Abdias! Abdias! Ué! Não entendi! Não entendi! Legenda Adriana Zanotto